Cada vez melhor, cada vez mais forte, eu tô falando do Auto Shopping Pontal, é isso mesmo, gente. É o verdadeiro gigante da Zona Leste que encontra aqui, ó, na Ayamelo 4001. Tá assim de ofertas, com ótimas oportunidades pra você trocar de carro. E eu tenho certeza que você vai trocar de carro, porque tá assim de oferta e eu vou te mostrar. Brasil Motors tem central automático, esse carro tá impecável, central multimídia, baixo KM, 50 mil KM apenas. Piloto automático único, dono, 48 mil e 900, é oportunidade. Agora é a vez de ponto norte, tem Renegade Longitude 1.8, 2016. Completo multimídia, roda, automático também e tá com banco de couro de 74 mil e 900 pra você, 70 mil e 900, vem. A Nisa Automóveis tem Peugeot 208 1.5 Aluri Flex, esse carro é 2015, completo, mais teto, de 39 mil e 900 pra você fechar 37 mil e 900. Mão dupla tem carro pra família, o Ideia 2016 Adventure 1.8 Locker, esse carro tá lindão, único dono, 44 mil e 900 pra fechar. Vitaly Motors tem essa Sportage 2.0, este top de linha e tá bonito, hein, 2013. Teto panorâmico, banco em couro, multimídia também, de 81 mil e 900 pra fechar. Pra você, cliente aqui, 76 mil e 900. E na J-Veículos tem EcoSport, XLT 2011, automática, tá bonito, eu nem acreditei no preço, né, gente, 29 mil e 900 pra você. Holt 66 tem esse carro impecável, olha só, é um Fiat 500 2012 1.4 completo, de 35 mil e 900 por 32 mil e 900. Agora a vez da V-Cara Automóveis, tem Jetta top de linha TSI, couro, teto, 2.0, 2013, esse carro tá bonito, hein, 66 mil e 900. Real Motors tem um carro pro dia-a-dia, ó, C3, tendência, 1.5, 2015, esse carro tá completo, teto panorâmico também, 33 mil e 900 pra você fechar e levar e tá demais. Prime tá na tela pra você, tem Chevrolet Cruze LTZ top de linha 2013, pensa num carro bonito, completo, com teto, 54 mil e 900. Ah, Nenê Multimarcas tem um carrão pra você, é uma Mixubishi ASX 4x4 CVT 2016, completíssima, gente, tá cheirando nova de tão linda que tá, 78 mil e 900 pra você fechar e levar agora. Esse é o verdadeiro gigante da Zona Leste, eu tô falando do Auto Shopping Pontal, só o espaço aqui é enorme, 20 mil metros quadrados, com todo conforto, pra você trocar de carro. São 30 lojas, mais de mil ofertas e o que é bacana é que os carros aqui são revisados, com garantia, periciados também, tem taxas de condições exclusivas e sem entrada. Vale a pena você vir aqui, conferir as ofertas que eu tenho certeza que você vai trocar de carro. Anota o endereço, aqui é a Avenida Luiz Inácio Dinha e Amelo, 4001 na Vila Prudente, anota o telefone 35009600 e acesse o site autoshopping.tal.com.br. O seu carro está aqui.